Muita atenção nessa história que eu vou trazer pra você agora. Uma mulher é investigada pela Polícia Civil em Areiópolis. Sabe por quê? A suspeita é que ela fingia estar com câncer pra arrecadar dinheiro da população e do poder público. O João Paulo Fernandes vai aparecer aqui, vai conversar comigo agora. Será que o João tá me ouvindo? Se estiver ouvindo, dá um joinha aí, João. Só pra gente confirmar aqui. Pode dar um joinha bem bonito aí pra todo mundo que tá acompanhando você. Agora eu não sei se ele tá ouvindo, se tá com delay. Cadê o joia, João? Dá joia, João? Pra gente poder ver que você tá ali em tempo real. Ah, tá ouvindo. Não quer dar... Ah, agora deu... Difícil arrancar um joia do João, hein? Muito bem, João. Boa tarde. Agora falando sério, João. Queria que você contasse em detalhes pra gente essa história. Eu acho que tá com um delay um pouquinho grande. Então eu vou passar a bola pro João. A gente vai esperar um pouquinho até ele começar a falar aqui, viu? João, detalhes dessa história. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente. Pois é, essa mulher, ela postava fotos nas redes sociais, Fabiano, com a cabeça toda raspada, alegando que além de leucemia, ela tinha também mais três tumores na cabeça e um na garganta, né? E com isso, o objetivo dela era conseguir arrecadar dinheiro da população da cidade, né? De Areópolis, como você bem mencionou, que é o local onde ela mora. E também, inclusive, do poder público, né? Ela vinha conseguindo essa arrecadação aí já há um tempo, né? Pedindo dinheiro pro tratamento, também pra ajuda de custos aí pra cuidar também das duas filhas, né? E ela conseguiu mobilizar muita gente na cidade e conseguiu, sim, muitos recursos aí. Inclusive, da própria prefeitura, Fabiano, que promoveu aí diversos eventos pra ajudar essa mulher a arrecadar dinheiro, né? Inclusive, foi feito um show de prêmios em abril do ano passado pra ela, pra que fosse aí recebido, né? Arrecadar dinheiro pra ajudar com o tratamento e outras coisas mais referentes à suposta doença dela. Porém, com o passar dos... ela vinha, então, com essas ações desde o ano passado já, em meados de setembro, a Secretaria de Saúde do município começou a desconfiar dessa doença e abriu um inquérito interno, né? Pra investigação. E foi quando constataram, esse ano apenas, através do Hospital Amaral Carvalho, que é especializado em tratamentos oncológicos, que o laudo que ela vinha apresentando sobre a sua doença, né? Suas condições, que ela, inclusive, alegava estar em estado terminal já, eram todos falsos. E foi aí que a denúncia foi encaminhada à Polícia Civil, que começou a abrir um inquérito também, né? De investigação. E já no último dia 18, ouviu a mulher de 27 anos, lá de Areiópolis, que confessou todo o golpe, Fabiano. Segundo ela, porém, ela disse que ela era pressionada por uma prima a conduzir essa fraude, né? E segue aí, porém, as investigações da polícia pra averiguar se isso se trata de verdade ou não. Gente, vocês estão tendo noção do que o João tá falando? Congela essa... Vê se você consegue parar nessa postagem aí, Rodrigo. Se não der agora, você põe de novo. Pode voltar aqui pra mim pra posicionar aí. Gente, como é que pode? Como é que pode? Como uma pessoa tem uma coragem de fazer um negócio desse? De brincar com outras pessoas? Ela brincou com a cidade? Brincou com o poder público? Dinheiro que poderia estar sendo destinado a pessoas que realmente estão tratando de alguma doença grave? Eram destinados pra ela e ela não tem nada. Segundo aí a investigação. Olha lá, ó. Bom dia, pessoal. Não tá dando pra congelar. Deixa no play mesmo que o pessoal tá lendo aí. Bom dia, pessoal. Estou aqui no hospital. Não tô conseguindo responder. Ela fazia tudo um teatro. Eu achei impressionante também uma imagem que aparece aí que tem ali um acesso próximo à traqueia ali. Olha lá. Bom dia, pessoal. Não consigo responder a todos. Estou na Unimed. Graças a Deus vai dar tudo certo. Continue orando por mim. Gente, como que a pessoa tem a capacidade... Olha lá, ó. Olha o acesso ali. Tá vendo? Será que ela furou a pele dela e colocou aquilo ali pra fazer? Gente, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que a pessoa é capaz de tanta maldade. Isso aí... É verdade. Porque a polícia já descobriu ali, né? Ela não tem doença. Ela não tem câncer. Como é que pode? Só quem teve câncer, passou por isso, conheceu alguém que passou por isso, teve um parente. Eu falo porque eu passei por isso. Meu pai teve câncer no pâncreas. Lutou três anos, fez duas cirurgias. Infelizmente, faleceu com 59 anos. Só quem passou por isso sabe o quanto é difícil. Quem vive e quem tá ali próximo, o quanto isso é difícil. A pessoa não pode brincar com esse tipo de coisa, ô João. É um absurdo brincar com isso, né? E essa mulher precisa ser responsabilizada porque ela comete crime, né? Ela tá cometendo ali, praticando um golpe, lesando pessoas, né? E desviando o dinheiro que poderia ser destinado a alguém que realmente precisa, né? Então, é um absurdo. É um absurdo isso que essa mulher fez aí na região, João. É, realmente, Fabiano, uma situação delicada, né? Como você bem disse, a gente sabe que o câncer é uma doença muito agressiva, né? E faz muitas vítimas aí no país e no mundo. E, de fato, não tem um tratamento muito barato, né? A gente sabe disso. E quando a pessoa realmente necessita, a gente sabe que existem aí recursos, né? E formas dela ser ajudada, né? Doações, muitas pessoas contribuem, fazem campanhas, né? O problema, justamente, é a questão da falsidade aí, da falta de idoneidade da mulher em alegar ter uma doença que ela, de fato, não tinha, né? Segundo o levantamento da Secretaria de Saúde lá do município, foram gastos aí cerca de 30 mil reais com ela entre dinheiro disponibilizado e também medicamentos e insumos que ela conseguiu gratuitamente pelo poder público através desses posts, né? E também as campanhas que foram mobilizadas na cidade depois dela conseguir comover boa parte da população e também membros da prefeitura e tudo mais. E, de fato, é como você bem mencionou, né? Que tem muita gente aí que precisa, de fato, e infelizmente, às vezes, não tem acesso enquanto outras pessoas aí tentam aplicar um golpe desses que não é nada bom, né? Pelo contrário, né? É um absurdo, é uma falsária. Ó lá, ela fazia todo um teatro, gente. Você não tem noção. Postava na internet, fazia foto. Ó, tem até acesso pregado na pele pra simular que tava recebendo medicação, algum tipo de tratamento. A pessoa não pode ser equilibrada. Uma pessoa que faz um negócio desse não é equilibrada. E é uma falsária que agora vai responder na justiça. Valeu, João. Obrigado, viu, pelas informações. Bom trabalho pra você na redação da Band aí em Bauru. Não desconfie da capacidade negativa do ser humano, do poder de ser maldoso. O ser humano não tem limites na maldade, acredite nisso. 4h51, deixa eu conversar.